Deixa eu já gravar essa cena aqui, que isso aqui vai ser lindo. Ahn... Tela cheia. Só tem a opção de... Nossa, tem... Ele é... O FPS desse jogo capado. Meu Deus do céu. Só me fala... Tá capturando, né? Nossa, mas tá tudo torto. Jesus Cristo. Pera aí. Não, calma aí. Cê atingiu... Vamos restart. Restart, reseta. Kit, eu queria voltar... Eu queria voltar pro menu. Ah, ele carregou. Ele não abre, então ela é cheia, velho. Cês não tão ouvindo essa incrível música. Sentiram a incrível música? Fala, pessoas. Aqui quem fala com vocês é o Ruivão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com o Cartoon Simulator. Esse jogo é tão ruim quanto o nome dele já deixa claro. E esse aqui é mais um dos vídeos do VEDA. Da tentativa de fazer um VEDA de gameplays aqui pro canal. Pra ver se assim o YouTube esquece que... Aliás, lembra que meu canal é de gameplays. E também de vídeos trabalhados. É isso que meu canal é, tá? YouTube. Se inscreve nesse canal. 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritas. Tá aí na tela a prova. Caso, cê acha que eu tô tirando isso do meu cu? Não, não tô. Aqui tá a prova, ok? Então se inscreve nessa caceta. E hoje vamos de Cartoon Simulator. E eu espero que esse jogo tenha conteúdo suficiente pra pelo menos fazer um vídeo decente. Porque se não tiver, peço perdão. Esse é o vídeo de hoje. Amanhã eu tenho mais. Primeiro deixa eu trocar a resolução, né? Que vocês pararem de ver a minha barra de tarefas. Seguinte, a história desse jogo é... Eu estava andando pela Epic e eu avistei a capa desse jogo muito merda. E no mesmo segundo eu pensei... Tá aí um jogo bom, muito bosta pra eu comprar e fazer vídeo. E o jogo estava custando os exatos 6 reais. Ele entrou em promoção por 1 real. E eu comprei. E aqui estamos nós. O jogo se baseia basicamente em tunar o carro. Foi só isso que eu entendi. E eu... A música... A música sumiu? Nossa, olha isso. Um menu fica por cima do outro. Jesus amado. Ah, controls, graphics. Não tem som? É sério? Só tem gráficos e controles. Ah, eu apertei restart. Ah, peraí. Tem som sim. Desculpa, eu que abaixei no meu fone. Basicamente aqui a gente tem as pré-definições de vários carros. Apesar de todos eles parecerem um Peugeot 216 do Need for Spender Ground 2. A gente tem um Lancer Evolution. Temos um... S2000 da Honda, eu acho. Um... Um 370Z. E um Chrysler? Really? E aqui a gente tem como tunar. Só não sei como que funciona. Bom, aqui pinta o... Aqui pinta o quê? Pinta o capô, é isso? Seria bom se a cor mudasse, né? Nossa, seria muito bom se a cor mudasse. Oh, que jogo bom. Esse aqui muda o quê? Ah, eu tenho os três tipos de volante. Legal que eu jogo as cores e as cores não mudam. Peraí. As cores estão mudando lá embaixo? Não. Legal. Três volantes. Vou deixar esse aqui porque não foram... Mano, eu aperto o ESC. Meu mouse some. Apertei espaço. O menu tá por cima do... Meu Jesus, mano. E como é que a Epic deixa um jogo de ser vendido na plataforma? Tá certo que eu paguei um real, mas... Porra, olha essa desgraça. Eu tô apertando espaço e tem um menu por cima do outro, bicho. Resume. Obrigado. Olha isso. Eu aperto espaço, a câmera fica livre. E a gente consegue ver essa magnitude do Chrysler. Peraí não tá falando bosta e esse ser um Chrysler. Sendo bem sincero, eu não sei o que aconteceu. Eu não tô com o Chrysler. Eu apertei pra... Andar. Tá tocando uma música de... Não sei. E agora eu posso andar com o carro. Caralho. Nossa, tem como soltar a Nito. Meu Jesus. Que carro horrível de dirigir. Nossa. Eu não sei o que eu fiz. O carro deu um triple bye-bye-berg. Adorei. Meu Deus do céu, velho. Mano, o que que tá acontecendo, velho? O controle do carro é muito duro. Tipo, parece literalmente que alguém colocou rodinha num tijolo e eu tô acelerando. Não, volta pra casa. Eu juro que eu não tô fazendo de propósito. Eu tô tentando virar esse carro, mas ele... Ó, ele não vira, ó. Ele não vira. Cara, o que que tá acontecendo? Nossa, eu acabei de ver uma coisa que me deixou realmente muito desconcertado. Ô, Jorge, a gente deu um carro. Olha que bonito. Nossa, olha a frente da... Olha a frente do meu carro. Não, é uma coisa que me deixou muito irritado. Olha a seta do... Que seria, acho que, o contador do turbo ali na direita. Ela não tá centralizada e ela tá girando de lado. Sim, você que tem toque, eu acabei de deixar você trigado. Desculpa. Mas você queria o quê? Eu tô jogando card turn em simulator, velho. Pera aí. Resume. Não tem como... Eu só tento acomodar kit. Eu voltei por... Eu saí do jogo hoje. Eu sei que tem outros dois cenários pra gente tentar ver. Porque já que o Tune não funciona... Ou seja, 90% do jogo já não funciona. E de novo, meu... Opa. E aí, barra de tarefa. Tava com saudade. Aí a gente tem subúrbia e Night City. Vamos pra Night City. Eu clico aqui pra Night City e ele foi direto. Vamos ver se vai direto. Foi. E agora meu mouse não está colado no carro. Agora... Eu cliquei e tá colado. Meu mouse colou no carro. Vamos lá. Vamos dar um rolê por subúrbia. Com o nosso Lancer Veluxo. Oxi. Eu bati no quê? Tá. Fazer a raiz do drift. Nossa Senhora, moleque. Se liga no drift. Se liga no drift. Se liga não. Porque o carro não tem velocidade pra fazer drift. É. Agora ele tirou o velocímetro que ele viu que acho que o carro estava dando ruim. Cara... Nossa, essa luz. Eu fico imaginando, tipo, o cara... O cara simplesmente pegou uns... Presets de Unity. Que é uns presets que você baixa na internet. Montou um jogo... Rapidão. Dois... Dois balas no... Dentro da Unity. E saiu essa desgraça aqui. Oxi. Oxi. Minha roda tá girando ainda. Nossa, toda cagada. Mas tá girando. Ainda tá girando. Ainda tá girando. Agora tá subúrbio dentro de Night City. Tem alguma coisa aqui atrás. Vou clicar. Foda-se. Meu Deus. Eu tô sentindo que o meu PC vai explodir. Não. Eu tô sentindo que o meu PC vai77的.